E aí pessoal, estou aqui com o K10 e ele está com um pequeno problema no vídeo Ele fica piscando, às vezes fica preto, às vezes fica branco e não dá vídeo E eu reparando na placa, encontrei um pequeno curto aqui perto do conector do display Aqui tem dois capacitores Um em cima e outro embaixo E esse de baixo aqui, eu fazendo a medição, ele está em curto Eu removi ele para fazer um teste e vi que voltou o vídeo, só que voltou um pouco escuro Eu vou substituir esse capacitor e vou testar novamente a tela para ver se volta o display E já volto aqui Fiz a substituição, o celular voltou a funcionar perfeitamente Tive que trocar a tela por conta que essa tela que veio nele não está funcionando Do toque, vou ver se eu consigo recuperar ainda essa tela Que eu vi alguns traços de oxidação Desse flat e o celular está funcionando perfeitamente Vou fazer mais alguns testes Mas, vendo por aqui, ele já está funcionando perfeitamente Então é isso pessoal, valeu Se eu ajudei alguém, deixa o like aí Segue nosso canal E até a próxima Smart Club Informática e Assistência Técnica